O Supremo Tribunal Federal entendeu que quem decide se vai ter Copa América, se vai sediar a Copa América, são os estados que já se manifestaram a favor de sediar os jogos. Sabemos que o Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e Mato Grosso aceitaram fazer os jogos. Começam no domingo, dia 13 de junho. Então, até lá, muita gente se pergunta, mas escuta, os atletas vão estar vacinados? Todos eles? Calcula-se que por baixo serão 650 pessoas das 10 delegações que vão participar dos jogos. Seleções que vêm de outros países, obviamente, aqui da nossa América do Sul. Então, como é que vai ficar essa situação? No meio tempo, o que aconteceu com os anunciantes da Copa América? A Ambev, a Mastercard, foi a primeira delas, e depois veio a Diageu, que é de várias bebidas alcoólicas, decidiram que não querem aparecer na competição. Não querem vincular as suas marcas à competição, mas continuam pagando. Vão honrar o compromisso dos anúncios, ou seja, para os organizadores, para a Comembol, que é a confederação dos times da América do Sul, está tudo certo. O dinheiro está entrando. O dinheiro está entrando. E, aliás, sabe quem disse hoje, agora há pouco, que vai patrocinar os jogos da Copa América? A Avan, a Avan, do Luciano Hang, grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Vai apoiar. Vou te contar, essa Avan está com dinheiro, hein? Oxa! Muito dinheiro. Enfim, veio uma resposta, circulando nas redes sociais, um vídeo que provoca essa reflexão, né? Como assim, uma disputa esportiva com tanta gente e com tantas mortes acontecendo? O que são 475 mil pessoas? É um maracanã, mais um mineirão, um mané garrincha e mais sete estádios cheios de gente. Dez estádios lotados morreram durante a pandemia. E a maioria dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Hoje, são estádios cheios de silêncio. Nessa Copa América, lembre-se, Bolsonaro correu para atender a Comembol. Mas demorou oito meses para negociar as vacinas que poderiam ter salvado muita gente. Lembre-se disso, quando a seleção jogar em estádios vazios. Lembre-se que centenas de milhares de brasileiros e brasileiras poderiam estar vivos. Mas morreram por causa do descaso dos crimes. Não há o que festejar. Mas é hora do país inteiro se unir e gritar em uma só voz. Você vê aí que eles chamam as pessoas para uma manifestação no dia, no horário, no domingo, quando começar, quando for dado o apito inicial da primeira partida de abertura da Copa América, para que haja um panelaço e o grito aí de fora Bolsonaro nas janelas do país. É inevitável. Vai acontecer. Não vai ter torcida. A Gisela, nossa querida amiga, falando direto de Moçambique, olha que chique que eu indignada. Está na África, no continente africano maravilhoso. Moçambique, Maputo. Fala a Gisela, pergunta qual a necessidade dessa Copa e se vai ser sem apoiadores, sem torcedores. Torcedores, a gente fala aqui, Gisela no nosso português do Brasil, e não, não vai ter torcedores nos estádios, né? Convidados deve haver, certamente. Mas não vai ter público, como a gente diz. O Mato Grosso ainda vai aceitar, lá está quase em colapso. E aqui tem o Luciano também, a Dé Ribeiro comentou ali, e o Luciano dizendo que o Brasil quer, com essa competição, mandar ou passar um ar aí de normalidade. Um ar de normalidade. Pois é. Começando aí, justamente, com toda essa polêmica envolvendo a Copa América, né? Esse foi um, é uma charge que circulou muito aí pelas redes sociais. Justamente nessa linha do que o, estava falando aqui o Luciano, né? Luciano, de que o Brasil, ou o presidente, quer passar um ar de normalidade. Com a Copa América no Brasil, e aí está o entendimento do chargista, né? Cobrindo as covas. Após a carta de jogadores, a camisa da Argentina esgota em lojas brasileiras. E olha, teve até a polêmica do presidente argentino também, falando que os brasileiros vieram da selva. Já, já a gente vai falar sobre isso. E tem piadinha também. Mas vamos rodar mais um meme da semana. Cova América Brasil 2021, quase 500 mil mortos. A prioridade não é vacina, é distrair o povo. Aí, Luciano, mais uma charge aí, mais um meme corroborando essa sua ideia, né? Cova América, tá virando o nome oficial aí da competição, né? O vírus ali, Bolsonaro, tal, enfim. O vírus ali, Bolsonaro, tal, enfim.